Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo Pitexó e Ronaldo Coutinho Não deixe de se inscrever, acompanha aqui os diversos vídeos O último foi Laninha, hoje quinta-feira tem o de 15 dias E amanhã tem o estendido E aqui os nossos canais parceiros, dentro deles o Peter Então vamos aqui para o nosso patrocinador A Cegna com seu GPS agrícola Uma importante ferramenta pôr-me do campo Que pode ser comprada com desconto Desde que diga o que vira propaganda no canal do tempo Então Cegna, seu GPS agrícola Catarinense de atuação na América Latina E aí moçada, aqui é o Antony E aqui é o Gabriel E a gente está aqui com o rei do GPS agrícola Cegna GPS, nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro Então o que acontece, nós somos os reis do agro E o Cegna GPS são os reis do GPS, né pessoal Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado, sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel E os reis do GPS junto com a Cegna Como é que é a moda, ó, é mais ou menos assim, ó De caipira humilhado Pra rei do agro De caipira humilhado Pra rei do agro Aí que a roça venceu, hein? Estamos juntos Antony Gabriel E segue na GPS agrícola Vamos aqui, antes de mostrar aqui a parte da previsão Vamos ver o que está acontecendo Tem algumas áreas de chuva aqui no oeste do Acre Em volta de Manaus, Santarindo E tem o radar, né? E pega aqui, ó Entre Brasília, centro-norte de Minas E sudoeste e oeste da Bahia Lá pro nordeste praticamente nada E aqui mais ao sul também Por enquanto mais calma Alguma coisinha aqui Entre São Paulo São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul No radar do Cimepar Também aparece alguma coisa aqui, ó No Paraguai São Paraná, bem isoladamente Santa Catarina E pouca coisa aqui Na imagem do radar Vamos diminuir aqui Ó, nós temos alguma chuva aqui, ó Nessa região aqui da Entre Minas, Bahia, Espírito Santo E algumas pancadas isoladas aqui pelo norte Que já é comum nessa época do ano E muito calor aqui na Argentina E vamos pra hoje, ó Pra hoje não, pra amanhã Sexta-feira Nós temos o quê? Pancadas isoladas aqui na parte oeste Do Amazonas e Acre Mas são, como toda essa coloração verde Indica o quê? Muita nuvem E pancadas mal distribuídas Pode ter um pancadão forte no canto E nada, ou quase nada no outro Nessa grande área cinza aqui As chuvas são bem isoladas Maior parte é tempo com sol e nuvens O Roraima também Só essa parte aqui, ó Mais noroeste do estado Que tá indicando alguma chuva Pouca coisa na capital A parte oeste do Pará Próximo à divisa com o Amazonas Pancadas isoladas de chuva E o centro-sul do Pará também Pancadas isoladas de chuva A parte norte, incluindo Amapá Macapá e Belém Pouco ou nenhuma chuva O Rondônia também Temos chuvas aqui mais na parte sul Sudeste do estado E na parte metade norte e oeste Pouco ou nenhuma chuva Pegando aqui Porto Velho O Mato Grosso A chuva fica mais aqui, ó Mais ou menos da metade do estado Em direção ao Tocantins e ao Goiás Pancadas isoladas de chuva Em direção à Bolívia e Rondônia Mais isolada Várias áreas vão ter chuva E muitas áreas vão ter pouca chuva Ficando principalmente aqui, ó Na faixa leste Desde a região do Primavera do Leste Até a divisa com o Tocantins E quase Pará Principalmente aqui, ó Nessa faixa leste Pode ter pancadas mais fortes No Goiás, a metade norte Tem pancadas boas de chuva Incluindo Goiânia e Brasília E a parte sul Pancadas bem mais isoladas Mas todo o estado está sujeito A chuva com menos intensidade Ou mais períodos de tempo seco Aqui na parte sul e sudeste Mato Grosso do Sul também A parte norte Minas, a parte centro Na parte mais norte de Minas Quanto mais próxima a Bahia Maior a condição de chuva O Tocantins também está indicando o quê? Chuva mais na metade sul do estado Palmas para o norte Pancadas isoladas Quando vamos aqui para o nordeste Nós temos o quê? O Maranhão A parte oeste Meio oeste do Maranhão E sul Pancadas isoladas Onde tem esse verde A chuva é mais isolada Onde tem esse cinza Branco Pouco ou nenhuma chuva Você vê que pega o norte Do Maranhão Imensa parte do Piauí No Piauí fica mais aqui O extremo sudoeste E o sul do Piauí Que tem alguma chance de chuva Mais o sudoeste do Piauí Essa parte sul, sudeste E grande parte do Piauí Toda essa área aqui Que vai desde o litoral Até a divisa com a Bahia Toda essa região aqui Praticamente nada de chuva O Ceará também Mais tempo seco Se tiver chuva Extremamente isolada Alguma coisinha de chance Nessas áreas mais cinzas Aqui próximo a Fortaleza E para a região da Serra do Ipú Da metade Um pouco acima da metade Para o sul Pouca ou nenhuma chuva Se tiver É coisa bem isolada No nosso elefantinho também Tem alguma chance de chuva? Tem Mas são pancadas bem isoladas Aqui ó A região próxima A orelha e a pata E aqui na parte de Natal Em direção a João Pessoa Grande parte do Rio Grande do Norte Pouca ou nenhuma chuva Mais aquelas pancadas isoladas Que tem num canto ou no outro Na Paraíba também Fica aqui na parte leste Em João Pessoa Talvez Campina Grande Essa parte aqui Que vai desde o litoral Zona da Mata A Gréste Até o início do Sertão Algumas pancadas isoladas Grande parte da Paraíba É tempo seco Pode ter chuva nessa região do Sertão? Pode Mas bem isoladamente No Pernambuco Aqui ó Natal João Pessoa Recife Essa região aqui onde está verde Pode ter algumas pancadas de chuva Pegando aqui ó Essa parte leste aqui do Pernambuco Litoral Zona da Mata A Gréste E parte do início do Sertão Algumas pancadas isoladas Pega a região do Garanhuns Altinho Já aqui ó Quando começa O Sertão Propriamente dito Até a divisa com Piauí e Bahia Praticamente nada de chuva A Sealba também Tempo seco No Alagoas E também no Sergipe Maceió e Aracaju Se tiver chuva É coisa bem isolada Toda essa parte aqui Norte e Nordeste da Bahia Região do Sisal Toda essa divisa com Pernambuco Com Piauí Nessa parte aqui da Bahia Toda essa área aqui Praticamente sem chuva Se tiver É coisa perdida É mais tempo seco Mesmo e quente Na região de Irecê Algumas pancadas isoladas de chuva Na região de Salvador Bom Fim Bom Fim não Região de Salvador Feira de Santana Dificilmente chove Se tiver coisa pouca Nessa sexta-feira E aí quando vai chegando aqui ó Na metade oeste da Bahia Pancadas isoladas de chuva Toda a parte aqui do oeste Sudoeste Indo até o litoral sul da Bahia Toda essa região em azul Pode ter pancadas boas de chuva Pega aqui Aqui a região de Vitória da Conquista Próximo de Barreiras Aqui na região de Calculé Aqui do Brumado Guanambi A região aqui de Licínio Jânio Quadros Talvez um pouco Piatã também Morro de Chapéu Mas pra cá Alguma coisinha isolada Então vai ter algumas pancadas de chuva E trovada nessa região Que onde pode ter um volume maior Assim como essa parte norte de Minas Desde a divisa com o Espírito Santo Bahia Até a divisa com o Goiás Aqui o centro norte de Minas Na área mais central Pouco ou nenhuma chuva Aqui na parte cinza Tempo mais seco Quando a gente vem aqui pra sábado Vamos diminuir aqui No Amazonas sem muita mudança Talvez aqui a parte centro-norte e noroeste do estado Algumas pancadas de chuva Principalmente aqui o extremo noroeste Onde pode ter alguma chuva isolada Na parte aqui do oeste e sudoeste Sul e sudeste do estado Pouco ou nenhuma chuva Manaus pancadas isoladas Na divisa com o Pará Pouco ou nenhuma chuva Acre mais pra tempo seco Chuvas bem isoladas Rondônia Pancadas isoladas de chuva Mato Grosso também Pancadas isoladas de chuva Muitas áreas passam sem Algumas com pancada Principalmente aqui no leste e sudeste do estado Cuiabá alguma pancada isolada Aqui no norte do Mato Grosso do Sul Pancadas isoladas No Pará Grande parte do Pará Mais pra seco Aumenta a condição de chuva Aqui no Amapá Pegando Macapá e também Belém no Pará A Foz do Amazonas Mas grande parte do Pará Tempo mais pra seco E chuva isolada No Tocantins Pancadas isoladas de chuva Principalmente mais ao sul Goiás Pancadas isoladas pelo estado Aumentando um pouquinho aqui na divisa Com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E aqui Brasília e Goiânia Minas O centro norte de Minas Também está indicando Alguma chuva isolada Aqui na parte de novo Aqui ao próximo à Bahia Que nem na sexta-feira Na Bahia diminui Mas fica aqui na parte oeste Sudoeste e sul da Bahia Pancadas isoladas de chuva E em cima da Chapada Grande parte da metade norte da Bahia O nordeste da Bahia A região de Cisal A Grande Salvador Litoral Norte A região de Irecê Talvez passe com pouco Nenhuma chuva No sábado E provavelmente no domingo Então fica com o tempo Assim um pouco mais seco E grande parte daqui Da Cealba A região da Lagoas Sergipe A região do Pernambuco Boa parte da Paraíba Nessas áreas aqui Até pode ter chuva Mas chuvas assim Bem pontuais Que pega desde o nordeste da Bahia A Cealba Pernambuco Paraíba Melhora um pouquinho A condição de chuva Aqui no Elefantinho Na cabeça e na tromba E na traseira Pegando o Natal Na área central Mais isolada Na Paraíba Parte leste Desde o litoral Até o início do sertão Algumas pancadas isoladas Pegando Campina Grande No sertão mesmo Pouco ou nenhuma chuva Tu vê que melhora um pouco Na região do Ceará Principalmente Fortaleza E o litoral Com pancadas isoladas de chuva As Serras de Ipu O centro-sul do Ceará Toda essa área verde aqui Tem pancadas isoladas de chuva Claro que não vai chover Em tudo quanto é canto Pode até dar um toro d'água Em algumas áreas Em outras nem tanto A parte leste aqui O oeste do Piauí Centro-espeio E Teresina Toda divisa com Maranhão Ou boa parte da divisa com Maranhão Pancadas isoladas de chuva Em relação a sexta Melhora a condição de chuva Na metade norte do Piauí Continua com pouco ou nenhuma chuva Na parte centro-sul E oeste e sul E extremo-sul do Piauí O Maranhão melhora na parte norte Aqui a metade norte do Maranhão Pegando São Luís Pode ter pancadas isoladas Na área central também Pancadas isoladas No sul bem mais isolada Pegando a região aqui de Tocantins Onde tem chuva mais Na divisa com Maranhão, Bahia E Goiás Na divisa com Pará E parte de Mato Grosso Pouco ou nenhuma chuva Palmas, pancadas isoladas Não é muita coisa Mas vários locais vão ter chuva E vários vão passar sem Sempre dentro desses locais Muitas vezes é comum Dar um pé da água Num canto e no outro Teve um caso aí Do Rio Grande do Sul Que o cara me passou no Zap Que na fazenda dele Deu 60 milímetros Tudo em volta Não choveu nada E isso acontece De maneira bem isolada Mas pode Quando a gente pega aqui De 11 a 14 O volume de chuva melhora No sul de Roraima Norte de Roraima Pouca coisa em Boa Vista A parte centro-leste Do Amazonas Pegando Manaus Um volume melhor de chuva Do centro para o oeste do Amazonas Pancadas mais isoladas Pouca chuva aqui no Acre Melhora um pouco aqui em Rondônia Na metade norte não tanto Mas a metade sul e leste de Rondônia Fica melhor A chuva se espalha mais no Mato Grosso Pancadas Pode ter 30, 50 milímetros num canto 5, 10 no outro Mas é difícil que passe alguma lavoura Sem pelo menos uma chuva Do dia 11 ao dia 14 Pará também melhora a condição de chuva Principalmente a metade oeste do estado Até melhora aqui na parte norte Amapá também vai melhorando Principalmente aqui ao norte Próximo ao Atlântico Macapá pouca chuva Belém alguma pancada Dá uma melhorada aqui Nessa parte da Amazônia Entre o Pará e o Amazonas E Roraima Dá uma melhorada na chuva Aqui no Tocantins também Pancadas isoladas de chuva Dificilmente vai passar de hoje Até o dia 14 Sem que pelo menos as fazendas da região Não tenham pelo menos uma chuva Isso deve ajudar bastante Aqui o Goiás Também Pancadas de chuva isoladas Melhores aqui Na direção da divisa com Mato Grosso Toda divisa com Mato Grosso Pode ter pancadas boas de chuva Melhora no centro-sul e oeste E sudoeste de Goiás E um pouco menos aqui no extremo nordeste Pegando Brasília e Goiânia Melhora aqui no norte do Mato Grosso do Sul Pancadas boas de chuva Aqui nos países vizinhos também E aqui quando a gente vai chegando aqui Para o centro-norte de Minas Volta a melhorar a chuva Aqui deve começar a chover bem Ali do dia 12, 13, 14 para frente Então entre 10 e 12 Começa a voltar a chuva aqui No centro-norte de Minas Norte de Espírito Santo Extremo sul da Bahia Tu vê que continua com chuvas isoladas Aqui na parte oeste Sudoeste e sul da Bahia Vai voltando a chover Aqui na direção de Irecê A partir do dia 10, 12 para frente Começa aqui, toda essa região aqui Começa a ter pancadas de chuva Nessa parte verde um pouco mais Em cima da Chapada Começa a se aproximar de Novo Salvador Aqui na região do Cisal Ainda tem chuvas bem irregulares Grande parte passa sem chuva Mas já começa a entrar umidade Aqui no Piauí também Aqui no Piauí Começa a aumentar a umidade E pancadas isoladas de chuva Principalmente na divisa com o Maranhão E aqui na divisa sul com a Bahia O Maranhão também A chuva começa a avançar da Amazônia Vai se espalhando pelo estado Entre o dia 11 e 14 Incluindo a capital Então várias cidades do Maranhão Devem ter pancadas de chuva Uma ou outra pode passar sem Quanto mais próximo do Pará e Tocantins Melhora a chuva Pegando aqui a região do Matopiba No Ceará também começa a aparecer Pancadas de chuva No início da próxima semana Inclusive em Fortaleza Nas Serras do Ipú E no sul do Ceará Na faixa central também Algumas pancadas Melhora aqui no Elefantinho A umidade vai começando a aparecer Pancadas isoladas de chuva Principalmente o litoral Aqui no leste da Paraíba Desde o sertão até o litoral Passando pelo Agreste Essa região aqui com pancadas isoladas Pegando Campina Grande Boa parte do sertão da Paraíba Pouco ou nenhuma chuva O leste do Pernambuco também Pegando Recife Essa área aqui Pancadas isoladas de chuva Grande parte do sertão Chuvas muito isoladas Mais para tempo seco Assim como o interior da Sealba E esse nordeste da Bahia Como a gente já falou Aí quando a gente pega 10 dias 15 dias Nós vamos ter o que? Do dia 8 ao dia 22 Nós vamos ter o que? Volumes bons de chuva Aqui no Amazonas Boa parte do estado Roraima também Acre, Rondônia O sudoeste e sul do Pará Chove bastante no litoral Do Amapá Mas aqui é tudo floresta Então aqui não vai ter muito impacto Em Macapá Pancadas isoladas de chuva Belém também Então a chuva se espalha um pouco mais no Pará Principalmente aqui na parte sul No Rondônia também Melhora a condição de chuva Mato Grosso Principalmente a parte leste A chuva vem Volumes altos Essa aqui Todo esse tom Os tons de marrom E dentro do marrom É chuvas bem volumosas Principalmente aqui Pegando todo o estado de Goiás Especialmente a metade norte E o sul de Tocantins Essa região aqui É muita chuva Principalmente Nesse tom aqui É chuva bem significativa Tu vê que chove bem também Aqui no extremo oeste e sudoeste da Bahia Divisa com Minas Extremo sul da Bahia E Espírito Santo Então Essa região aqui Forma um canal de umidade Agora Durante o mês Boa parte de dezembro O Maranhão também Melhora a condição de chuva No Maranhão Todo o estado Começa a avançar a chuva De novo aqui Na parte oeste do Piauí Pegando Teresina Indo aqui para a parte sul E fica com menos chuva Aqui na divisa Com o Ceará Mas é normal A chuva está começando A vir para cá De maneira gradual Na Bahia A chuva melhora também Na região de Irecê Aqui no nordeste da Bahia No Cisal Começa a aparecer chuvas de novo Melhora na Grande Salvador Em Cea Alba Também dá uma melhorada A linha Alagoas E região de Alagoas e Sergipe Também dá uma melhorada Na chuva Principalmente essa parte mais seca O extremo oeste de Pernambuco Também com pancadas boas de chuva Ao longo dos próximos 15 dias E também o leste Então o oeste e leste de Pernambuco Boa chuva Pegando Garanhuns E o litoral Recife João Pessoa na Paraíba Todo o leste da Paraíba Pegando o Agreste e o Indício Sertão E o extremo oeste da Paraíba E esse sul aqui do Ceará Que também vai ter um bom volume de chuva O Ceará dá uma melhorada geral A chuva se espalha Do dia 10, 12, 13 de dezembro Para frente a chuva começa a se espalhar De novo no Ceará Melhora a chuva no Rio Grande do Norte Menos aqui na Patinha E essa faixa aqui do Sertão Fica mais seco Mas tem algumas pancadas isoladas de chuva Agora vamos aqui as anomalias Para ver se essa chuva está boa Ruim Dentro do normal ou não Eu deixei os dois mapas aqui juntos Aqui do dia 8 ao dia 22 Tu vê que aqui Tem vermelho e marrom Que é volume significativo de chuva Porém boa parte está de normal abaixo da média Por quê? Porque a média é alta Aqui no Acre também tem um bom volume de chuva Mas é abaixo do normal Rondônia tem chuva Mas é abaixo do normal Aqui a metade centro-noroeste do Mato Grosso Tem boa chuva Mas é abaixo do normal Aqui que tem boa chuva É acima da média Mas aqui chove bem Principalmente na divisa aqui Com Goiás e Mato Grosso O Mato Tocantins A parte sul fica acima da média Onde chove mais Um pouco abaixo da metade Para o norte Fica abaixo do normal O Pará tem boa chuva Mas é abaixo da média Bem acima aqui no Amapá E olha aqui o Maranhão Essa região aqui Está acima da média Aqui que chove praticamente igual Está um pouco abaixo da média O Piauí também A chuva volta Mas um pouco abaixo da média No centro-oeste Piauí E aqui onde chove pouco Está acima da média Por quê? Porque a média é muito baixa Nessa época do ano Então fica mais acima da média Ali na região do Ceará Do Rio Grande do Norte Essa região aqui Fica um pouco acima da média Começa a chover No Rio Grande do Norte A Paraíba dentro do padrão Onde não chove Não é para chover mesmo Onde é para chover Chove um pouco acima Um pouquinho abaixo de normal Um pouquinho abaixo No oeste do Pernambuco No resto igual Nasce a Alba Dentro do padrão E aqui no centro-norte Da Bahia Nordeste da Bahia Região de Cisal Nessa área aqui Fica um pouquinho abaixo Do normal Incluindo a região de Irecê Já aqui Boa parte do oeste Sudoeste da Bahia Chove bastante E a metade norte De Minas e Espírito Santo Essa faixa aqui Onde preocupa Que pode ter transtornos Nesses próximos 15 dias Pegando de rabarba Toda parte da Bahia Próxima a Minas Goiás E parte sul do Tocantins A parte A metade norte da Bahia A chuva é de normal Abaixo da média A metade leste De normal Abaixo da média Aqui talvez por causa Da água mais fria Do Atlântico Esteja atrapalhando Essa região aqui E puxando A chuva mais Para esse lado aqui Vamos ver como é Que vai ser A segunda quinzena De dezembro Na temperatura O de praxe Tanto faz Na sexta Quanto no sábado Vocês veem Que não muda muito Então o que acontece Tirando essas áreas Aqui de Serra As áreas altas Do Nordeste Principalmente a Bahia Chapada e Mantina Minas Gerais A parte alta A parte alta De Goiás Toda essa região Mais clara do mapa É entre 15 e 20 graus Na imensa Maior parte Do país Mínimas de 21 A 25 graus Nessas áreas mais Amareladas do mapa Que nem aqui 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 Nessas áreas aqui Do Rio Amazonas São mínimas De 24 a 27 graus Então muito quente Aqui nessa região Muito quente Aqui entre Cuiabá E Noroeste E do Mato Grosso do Sul Então nessas áreas O calor é forte É 24 27 de mínima Na maior parte Da área aqui As mínimas Ficam entre 20 E 25 graus Macapá Abafado Boa Vista Manaus Belém São Luís Todas as capitais Do Nordeste Cuiabá Muito quente Porto Velho Rio Branco Mais ou menos Goiânia e Brasília Agradável 17 a 19 graus E essa parte aqui De Minas Pegando aqui também A chapada Diamantina Praticamente Repete esse quadro No sábado E provavelmente No domingo Nas áreas altas Fica mais fresquinho De 17 a 20 graus Pouco mais Pouco menos Nas outras áreas De 22 a 26 graus De mínima e média Tem um detalhe Está indicando Deixa eu lembrar aqui 14 Quando é que vai dar 14 14 Quarta ou quinta-feira Vai ter uma friagem Vai cair a temperatura Razoavelmente Para a época do ano Nesse centro-sul Do Mato Grosso Mato Grosso E extremo-sul De Goiás Em pleno dezembro Pode ter uma friagem Dando um alívio Um conforto Por umas 3, 4 madrugadas Nessa região aqui E muito de leve aqui Então vai ter uma friagemzinha Que está se programando Para a semana que vem O calor não é tão forte Por quê? Como está indicando Temperaturas não muito altas Nessa grande área do país Ficando em média Aqui de 29 a 33 graus O que significa? Chuva e nebulosidade Aqui onde está mais seco Fica mais quente Toda essa região aqui Máximas de 34 a 38 Aqui pode chegar até 39 graus No norte do Piauí Calor no Ceará No Rio Grande do Norte Paraíba Um pouco de calor também Aqui no sertão do Pernambuco Da Sealba Norte da Bahia também De 30 a 34 graus Nessa outra área aqui da Bahia Que fica mais Com chuvoso Ou mais nublado Fica mais fresquinho Minas, Goiânia e Brasília Palmas Que normalmente é quente Nessa época dando É mais fresquinho E calorão aqui na Bolívia Noroeste do Mato Grosso do Sul E extremo sudoeste Do Mato Grosso Grande parte do Mato Grosso Também De 29 a 33 graus Então de maneira geral Boa parte do país Dentro do comportamento normal Aquele calor abafado Não exagerado Mas abafado Fica quente aqui No norte do Piauí Não, no sábado No Maranhão E no Rio Grande do Norte E Ceará Essa região aqui de 34 a 38 Aqui beirando os 40 E aqui também esquenta bastante Aqui entre Cuiabá e Campo Grande Nessa região aqui de 34 a 37 graus Na imensa maior parte do país aqui Entre 30 a 34 graus Nessas áreas mais amareladas Do mapa abaixo de 30 Aqui abaixo de 30 Aqui até abaixo de 26 a 27 graus Fica bem fresquinho na chapada Na divisa com Minas Bahia Essa região aqui fica mais agradável De maneira geral Das capitais Vai fazer calor Quando? Vai fazer calor em Teresina Deixa eu ver Tirando ali Cuiabá Teresina E talvez até Fortaleza Mas mais Cuiabá Teresina São as capitais mais quentes Nesses dois dias Beirando aí na faixa dos 35 a 39 graus Principalmente Teresina Fica mais quente Das outras capitais Fica mais confortável No decorrer dos próximos 10 dias De 8 a 17 Em torno abaixo do normal Na área azul O branco normal E o amarelo mais quente Onde chove menos Tu vê que aqui Não chega a ter calor muito forte O calor habitual De 13 a 22 Grande parte da região Diminui a temperatura Porque aumenta a nebulosidade Aumenta a frequência da chuva Principalmente aqui Aqui a gente dá pra ver Que começa a avançar de novo A umidade da Amazônia pra cá Trazendo uma diminuição do calor Não é frio É menos quente Então o pessoal pode aproveitar Aqui e se inscrever no nosso canal Que nem eu deixei aqui também Aqui o pessoal quer saber Como é que pode ajudar o canal Já estão ajudando E já agradeço Tá aqui Opa Pois aqui Aqui ó Tá na parte Onde tem no vídeo Compartilhar Dá o like E tem aqui o valeu É só o pessoal clicar aqui De um real pra cima É só o pessoal quiser ajudar o canal Uma vez por mês Tá de bom tamanho E já agradeço quem já ajudou a gente E não deixe de se inscrever Dá o like Também ajuda bastante E aqui nos nossos canais parceiros Também se inscrever e dá o like Então amanhã vai ter a previsão estendida E os abraços Que eu quase ia esquecendo Esqueci no Dalaninha Vamos agora aqui É só um pouquinho Maria Fernanda Ana Lúcia De Monte Santo, Bahia Angeval Santana Serra Preta, Bahia Carlos Alberto Opa Carlos Alberto Alô Para Paulo Afonso E Petrolina, Bahia Então Em nome deles todos Se sintam abraçados Voltamos amanhã Da Climatera Ronaldo Coutinho E Petrolina